Fuga Íntima Lançando-me nos rumos infinitos À madrugada, num vasto pensamento Neste universo etéreo Eu ouço os gritos De estranha convulsão e tormento Pensando Eu sigo a direção do vento e rompo A dimensão dos meus conflitos Vencendo o momentâneo esgotamento Eu deixo para trás Hostis detritos Na azul meditação De um bom desmaio Com doce sensação Da vida saio Sorrindo Frente ao sol No qual eu me aqueço Um impulso involuntário Feito um raio Em mil vicissitudes Eu recaio Mas vejo um novo dia O recomeço Um abraço Um abraço Obrigado.